O que é o Bichinho de Estimação? Vem, Antônia. É um budogue francês, né? Princesa, como ela é quietinha. Ela é sua? Ela é minha. Ela é um bebê. Ela acabou de fazer um ano. Ai, meu bebezinho. Coisa mais linda. E eu queria que você falasse pra nós, muitas pessoas, na hora de prepararem a viagem, a minha avó, por exemplo, ela não tem um cão, mas ela tem uma gata. E tudo que ela vai fazer, ela tem que se planejar o que vai fazer com a gata, como vai fazer. E eu queria que você falasse pra nós, dá pra, tanto viagem de carro, como viagem de avião, dá pra se planejar pra levar o pet junto? Ah, dá. Dá. Desde que haja realmente um planejamento prévio. Eu já viajei com os meus pets de todas as formas que você puder imaginar. De carro, de avião, do exterior pro Brasil, do Brasil pro exterior. E é o seguinte... Já foi pro exterior com o pet? Eu morava fora e a minha cachorra, na época, ia e vinha comigo o tempo todo. Na verdade, eu morava num estado americano e eu encontrei a minha cachorra em outro estado americano. Então, eu fui buscar de avião. Já começou com a viagem, né? Já começou com a viagem. É muito fácil você transportar seu pet desde que você saiba o que tá fazendo. Tanto gato quanto cachorro. Nas férias minhas com a minha família, a gente sempre viaja com gato, cachorro de pequeno porte, que é a Antônia, e cachorro de grande porte. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo cachorro de pequeno... pelos cães, tá? Depois a gente vai pros gatos, porque o comportamento deles é um pouco diferente. Cães de pequeno e porte maior também, de grande porte, como que eu transporto? Bom, vamos lá. Se você estiver viajando de carro... Isso, vamos começar pelo carro. Vamos começar pelo carro. Regra geral pra qualquer pet, jamais solto dentro do carro. Ah, não é pra ir na janelinha, curtindo o vento, não? Não. Na verdade, assim, vai... Se você for pego por uma fiscalização, vai ter um problema. Existem equipamentos especiais pra isso. Tem cinto de segurança de cachorro, cintos de segurança que até passam por todos aqueles testes de impacto, enfim, e que são regulamentados. Tem cadeirinha pra pet. É, dadas as devidas proporções, como tem pras crianças, pensando na proteção, né? Exato, exato. Até porque são... Mas, imagina, o bicho solto no seu carro por horas, porque às vezes são horas de viagem. Pois é. E aí, com o amor todo, às vezes ele resolve pular no seu colo. Exatamente. Já pensou? Já pensou? Você tá dirigindo e ele pula no seu colo? Pois é. Pra animais que são mais utilizados, enfim, tem a opção da caixinha, né? Sempre pra pequeno porte, porque você viajar com um cachorro de grande porte num carro normal com caixa é impossível. É impossível. Ou então as grades que restringem o cachorro no porta-mala, mas que aí também você precisa ter todo um sistema de prender a coleira, enfim. Por exemplo, eu e meu marido, nós temos um Bernays. Sim, que eu falo que é mais o meu marido do que o meu, porque ele solta muito pelo, a minha opção, né? Não seria exatamente essa, mas a gente acaba gostando do bicho. Quando meu marido não tá, eu passeio com ele, eu faço isso escondido, porque meu marido não sabe que eu já me rendi. Mas, quando a gente sai com ele, é porta-mala. Ah, sim. E daí, ele é aquele cachorro amoroso, se você deixar ele pular no seu colo enquanto você dirige. Então você tem que ter muita atenção. As grades de segurança pra mantê-lo no porta-mala são ideais? Sim, existem as grades que você põe e tira no porta-mala, que você adapta pra qualquer carro. E você mantém o seu cachorro no porta-mala. No caso dos meus, eu tenho dois de grande ou gigante porte. Quais são? Eu tenho uma vira-lata adotada, ela foi abandonada num pet shop. Ela provavelmente é uma mistura de um tipo de perdigueiro, que chama Braco Alemão, com provavelmente um dogue alemão. E o Calu, que é filho dela, que virou um gigantão, um cachorro de 50 quilos, mas... Uau! Uma criação. Os dois estão sempre no porta-mala, mas eu tenho um sistema de ganchos no porta-mala, que eu deixo as coleiras fixadas ali, de modo que, se ele conseguir derrubar a grade, eu vou dizer pra você que não é difícil pra um cachorro do tamanho dele e do tamanho de um Bernays, pelo menos eles estão restritos ali, né? O que acontece com o cachorro que tá restrito? Você pode pensar, poxa, mas aí no caso de um acidente o cachorro não tem pra onde correr. Justamente o contrário, no caso de um acidente ele não vai voar pelo parabrisa. Ele tá protegido. Como o raciocínio de uma criança. Ele tem que estar, de alguma forma, protegido dentro do carro. Certo. Viagem de ônibus. Oi? Dá pra levar pra viagem de ônibus? Dá pra levar. Tem algumas regras. Tem fiscalização, tem regularização pra isso? As leis são completamente, assim, nada muito determinado, tá? Pouco elaboradas, né? Isso. O que que, quais são as regras básicas? Cachorros e gatos, no caso. A Antônia tá querendo aparecer na TV, ó. Ah, olha só. Ela vai virar uma grande gente. Ela vai se assustar, poca. Ela vai se assustar, poca. Depois ela vai lá te provar. Ela não lá te faz, né? Não. Tranquila. Não. Quando ela quer proteger a gente ou quando ela quer brincar com os gatos? Ah, daqui a pouco você me conta sobre essa relação. Me conta. Mas aí de ônibus, vamos lá. Então, de ônibus. Animais até 10 quilos, sempre numa caixinha ou numa bolsa de transporte e sempre no chão do ônibus, tá? Algumas copinhas de ônibus pedem sedação. A sedação é uma coisa, assim, que é muito controversa, sempre com a orientação de um veterinário. Se o cachorro for muito agitado, enfim... Ela não precisaria de uma sedação de problema. Ela não. Ela tá tão acostumada que ela entra no carro e dorme. Ah, tipo uma criança mesmo, né? Por quantas horas forem necessárias, ela dorme. Então, ela é um ótimo exemplo de um cachorro que sabe viajar. Perfeito. Bom, e aí, a tão temida viagem de avião. Que não é um bicho de sete cabeças, tá? Quando eu morava fora e que eu ia e vinha com cachorros de até 10 quilos, eu viajava com ela sempre dentro da cabine. Dentro da cabine? Dentro da cabine. Algumas companhias aéreas permitem isso. É importante ver com a companhia aérea quem permite. Fica mais barato do que viajar como carga viva desacompanhada. Entendi. Compensa, às vezes, dependendo do porte do cachorro, você levar na cabine. Pois é. Então, existem as malas, as bolsas flexíveis, porque você precisa manter o cachorro... Assim, a regra no papel é você tem que manter o animal dentro da sacola o tempo todo e a sacola tem que caber debaixo do banco à sua frente. Na prática, se você tá numa cabine super bacana com um monte de gente que gosta de cachorro, eventualmente você consegue deixar ele botar a cabecinha pra fora, dar água, dar um petisco, enfim. Jamais com sedação. No máximo, assim, se o cachorro é muito agitado, muito estressado, um produto natural, a base de maracujá... Um produto natural, alguma coisa assim. Tem vários no mercado que são excelentes, mas nunca sedação. Se o cachorro tem mais que 10 quilos, ele tem que viajar como carga acompanhada até 50 quilos. 50 quilos, o peso do cachorro, mais o peso da caixa, que tem que ser uma caixa de tamanho adequado pra que ele possa dar uma volta de 360 graus sem ficar sobrando na caixa. Porque assim, ele pode se mexer, mas ele também não tem espaço... Tem que ser justo, digamos assim, né? Isso, no caso de uma turbulência, enfim, o cachorro tem segurança. Pra ele não ficar também derrapando de um lado do outro. A gente acabou, ela não é minha, ela é da minha sogra, ela tem uma schnauzer gigante. Ela acabou de ir pros Estados Unidos, ficou 3 meses lá com a Maralina e voltou numa boa, sem maiores problemas. Por uma curiosidade, a critério de curiosidade, como é que fica essa caixa armazenada no cargueiro do avião? Você tem noção disso? Ela fica no porão, num lugar que é pressurizado e relativamente climatizado, mas não... Queria saber sobre o ambiente mesmo, pra eles. É um pouco mais frio, mas eles não se incomodam, enfim... O cachorro tem uma capacidade térmica muito maior que a nossa, né? Sem dúvida. Então, no bagageiro é pressurizado, tem uma temperatura controlada, ou seja, a temperatura não vai cair ou subir, assim, excessivamente. Mas existe um embargo, que as companhias aéreas dizem, né? O termo que eles usam pra épocas em que a temperatura sobe acima de 35 graus, 30 graus, ou abaixo de 7 graus. Tá embargada a viagem com qualquer tipo de pet do avião. Entendi. Essas viagens, eles são assistidos, ou seja, tem algum tripulante lá com eles, quando tem animais? Normalmente não. Quando é com cavalo, sim. Com cachorro, não. Porque ele já... O que a gente faz? A gente faz uma preparação com o pet, pra que ele conheça a caixinha e pra que ele se sinta seguro dentro da caixinha. Então, normalmente, ele vai viajar numa boa, ele não vai se debater, ele não vai latir, ele não vai chorar. Mas é claro que tem que ser feito um planejamento pra que você faça uma preparação. Deixa a caixinha lá, fecha ele dentro da caixinha, na sua casa. Você pode, durante a semana, preparando ele pra isso, né? Exato. Você vai fazendo toda uma história. Algumas dúvidas. Eu já fiz viagem com cão, a gente foi fazer um transporte, eu fui com os meus cunhados e a gente pegou um cachorrinho, um filhotinho que tinha aqui e a gente foi levar pro interior pra uma pessoa. E daí a gente respeitou as paradas que as crianças precisavam, a gente já tirava o pet, dava uma volta com ele, uma aguinha, as pessoas faziam xixi. Como é que a gente faz, no caso, essas viagens? Bom, no caso da viagem de avião, você já prepara a caixinha com um tapetinho higiênico no fundo, com acesso à água e algumas companhias aéreas pedem pra que você coloque um pequeno embalagem, tipo um ziploc, enfim, com um pouco de ração, pro caso de atrasar, deles terem que alimentar o cachorro lá na área de bagagem. Porque tem viagens que são muito longas, né? É, na área de bagagem. Normalmente, a viagem transcorre sem problemas, mas você tem que planejar, por exemplo, você vai fazer um voo com um monte de escalas, mas, eventualmente, se você pensa no seu pet com todo o cuidado, você pode pensar em parar um dia naquela localidade pra depois continuar a viagem, enfim. Tem uma série de pequenas coisas que você tem que planejar. Isso é importante. Época do ano, se o voo é direto ou não é, e principalmente conversar com a companhia aérea. Eu aqui tenho um problema. Os cães braxefálicos, né, que são os cachorros que têm o narizinho curto, em algumas companhias aéreas estão completamente embargados. Não pode viajar. Não pode. Nem no bagageiro, nem dentro da cabine. Eles têm alguns problemas de respiração, tá? Dizem que por conta da diferença de pressurização, ar, a gente fica com a respiração um pouco mais dificultada, mais seca dentro do avião. Me dizem que é por conta disso. Existem algumas, quer dizer, nos Estados Unidos existem empresas aéreas que são especializadas em transportar cachorro, justamente para poder neutralizar esse problema, porque eles preparam a cabine para as necessidades do animal. Mas a gente não tentou ainda, mas muito em breve a gente vai começar a conversar com as companhias, aproveitando que a gente pode viajar, né, Antônia? Viagem de carro, quantas paradas você indica de acordo com quantas horas? Qual a sugestão que você dá? Mais ou menos a cada duas horas. Dá uma paradinha. É semelhante à criança, né? É, no caso da Antônia, por exemplo, né, este caso especial aqui, como ela deita e dorme, eu só vou parar se ela... Quando ela solicitar de alguma maneira, né? Exato, se ela acordar, se ela não acordar e os meus filhos também não precisarem parar, a gente vai indo. Mas é muito também uma questão do bom senso. Cachorro de grande porte, por exemplo, que fica deitado muito tempo, ele pode assustar, ele pode ficar nervoso. Olha, ela vai pegar vocês. É, não, vem cá, Antônia. Toma. Ó, aqui, ó. Dá atenção. Dá atenção no tamanho. Você não fica enfrentando a Antônia com essa câmera, não, viu? Sabe qual é? Com esse tamanho todo, ela é minha segurança. Ela é sua segurança, ela te protege. Ela me protege até todo. Agora, e os gatos, qual a sugestão? Porque gatos têm um comportamento diferente de cão, né? Então, sabe que eu tenho também um caso muito especial, muito diferente em casa. A minha gata mais velha odia a caixinha. Então, para conseguir viajar com ela, e eu viajo com ela pelo menos três, quatro vezes por ano, vou para o litoral com ela, a gente faz toda uma preparação de mimos, né? Então, põe na caixinha, deixa a caixinha aberta, põe um petiscozinho e tal. Aí, assim, ela reclama. Mas é necessário, porque se ela entra no carro e ela resolve ficar solta dentro do carro, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser se enfiar embaixo do pé da gente. Aí você não consegue dirigir. É um perigo, né? Pode ser perigoso. Pois é. Tem uns gatos que se comportam super bem dentro do carro. Tem outros gatos que reclamam um pouco, ficam com aquele miado normal, assim, mas a gente... Eu não percebi, como eu tinha, na época que eu morava com a minha mãe, eu tinha a minha gata, então tem a gata da minha mãe, a gata da minha avó. Eu percebo, às vezes eu levo para o veterinário, eu levo com a minha avó. Eu percebo que se ela, pelo menos a gata da minha avó, ela é assim, né? Se ela estiver vendo aonde a gente está, então virar a caixinha de uma forma que ela olhe para a gente, ela fica mais sossegada. Se você vira de modo que ela fique sem saber onde você está, ela meia mais. Eu percebi isso, né? Exato. Tem alguém por perto, alguém senta atrás junto, alguma coisa assim, né? Exato. Aliás, onde transportar essa caixinha? De preferência no banco de trás. Se couber no chão, tanto melhor, atrás do banco do passageiro ou atrás do banco do motorista. Porque aí, também, no caso de um acidente, não tem perigo dessa caixa rolar. Lembrando que esse animal... Às vezes é uma freada rápida, né? Exato. Esse animal vai estar mais restrito ainda do que um cachorro que está no cinto de segurança ou na cadeirinha própria. Por curiosidade, como é que funciona esse cinto de segurança? A gente compra e acopla ele ao carro? Isso. Você compra e acopla. Ele funciona mais ou menos como um peitoral, tá? Tá. Ele tem, normalmente, uma faixa um pouco mais reforçada no peito. E você prende o cinto de segurança no próprio cinto de segurança do carro, pela parte de trás do peitoral. Gente, hoje, o que não faltam são lojas especializadas em pets. Com certeza, você vai achar isso com facilidade na sua cidade, né? Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, tem o blog, né? Que é o www.eatpetblog.com.br www.eatpetdog.com.br Eu acredito que tenham várias dicas sobre o que ter, como lidar tendo vários pets em casa, né? Ah, tem muita coisa bacana. Os cães e os gatos se dão super bem? Eu preciso fazer essa pergunta rapidinho. Super bem. O melhor amigo da Antônia é o Pudim, que é um dos meus gatos adotados. Eles brincam juntos, dormem juntos. Olha, nem eu acredito quando eu vejo dois. Eu também achei hilário quando eu vi a gata pela primeira vez, da minha mãe na época, né? Ainda pequenininha. Ela deu uma... Porque o cachorro fica fora e a gata fica dentro. Ela deu uma fugidinha porque os dois deitaram e começaram a tomar sol junto. Eu falei que é uma coisa estranha. Eles se dão melhor do que a gente imagina aqueles idosos da rainha. Mas é verdade. Essa coisa de rivalidade entre cão e gato é muito mais bem. É coisa de desenho, né? É coisa de desenho. Mais uma vez, obrigada, viu? Entre no blog que deve ser muito curioso. www.eatpetblog.com.br Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima tarde. Saia daí, não, que o break é bem rapidinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.